Eu te amo, eu te amo É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã O que se você parar pra pensar Na verdade não, sou planta da água Sou um prão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você me diz que seus pais não entendem Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser quando você crescer Eu quero ver as palmas Isso aqui é bonito demais A raiva do jogo é fácil, é simples Bebemos a mão aos outros como a nós mesmos E essa música é tão linda É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Eu tenho que ser feliz 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 Sou a guarda da água Sou a sua cultura de ar Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você quer fazer um absurdo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser quando você crescer E o que você vai ser quando 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 você vai